Uma classe, que está tudo em ordem, acerta o seu cronômetro, vai dar a saída à Inglaterra, começa o jogo! Você acompanhando ao vivo na Globo! Moser acabou envolvido ali no primeiro lance de perigo! Chegou rasgando, chegou rasgando Ricardo Gomes, consertando o erro do Moser. E o inglês caído lá na entrada da grande área brasileira. Começou a mil o time inglês. E o amigo da Globo terá mais notícias sobre o assassinato do governador do Acre, Edmundo Pinto, durante a nossa programação. Você vai revendo o ataque da Inglaterra, a chegada com perigo do Carlton Palmer, um dos novos dessa seleção do Grant Taylor. E ele acabou se machucando, e o jogo fica parado. O Palma joga no Sheffield Wednesday, ele é muito alto, tem um jeito de correr que lembra do Cerezo, por causa das pernas compridas. Ele tem muita disposição, corre o campo todo, mas parece que o Palma já se recuperou e continua. Vamos lá, com você Oliveira. E o Luiz Carlos Vink aproveitou o atendimento ao Palder e solicitou também a presença do massagista Knockout Jack e do médico brasileiro Lídio Toledo. Vai se levantando. E o jogo será reiniciado. Cobrado o arremesso manual. Mauro Silva tenta fechar os espaços, a bola sai pela linha de fundo, está indicando o escandeio, o árbitro escocês. O primeiro do jogo, favorecendo a Inglaterra, a torcida vibra. E ele será cobrado lá pela ponta esquerda, pelo camisa número 11, Ed Synton. Levantamento vem da esquerda. Bate de direita o Synton. Lá em cima quem afastou foi Jair, complementou Luiz Henrique. A Inglaterra tentou recolocar a bola na área brasileira. Mas o Vink apareceu bem estourando. Ela saiu por último, um toque do Tess Walker. E o lateral brasileiro para ser cobrado já no campo de ataque, pelo lado direito. Vai para lá o Vink. É o começo do primeiro tempo. E você vê a bola rolando. Bonito no excelente gramado do estado de Wembley. Também não é para menos. Em 100 anos, pouco mais de 100 jogos foram realizados aqui. Valdo, Bebeto, arrumou o pé direito. O World caiu, pegou uma bola de dois tempos na primeira chegada do time brasileiro. Agitando até mesmo a torcida inglesa aqui em Wembley. E a Inglaterra sai rápido. Tentando dar o troco. Mauro Silva. Coloca o corpo à frente. Valdo chega. Veio lá de trás o Trevor Steven. Ficou com a bola. O Tony Daly espertíssimo. É um dos destaques, dos novos destaques do time inglês por ali. Na continuação, o passe mal feito e a bola parando nas mãos do goleiro Carlos. Já dá para perceber que o Tony Daly é um perigo. Com aquela cabeleira ali meio esquisita. Ele tem um estilo de jogo parecido com os brasileiros. Muito rápido. Ele tanto pode fazer uma grande partida como um grande desastre. Você teve a oportunidade de ver mais uma vez o lance de ataque do Brasil. A primeira bola brasileira chutada contra o gol inglês por Bebeto. E a Inglaterra se veste no campo de ataque. Por ali Raí fazendo o corte no momento exato. Tocando para Mauro Silva. Luiz Carlos Vink ainda sentindo uma pancada nas costas. O Moser recoloca no campo de ataque. O Bandeira deu condição. Bebeto vai atrás dela. Se tiver calma pode criar uma boa situação para o time brasileiro. O Valdo encostou, pediu, ficou com ela. Ameaçou levantar. Preferiu deixar atrás com o Raí. Mauro Silva. Fecha-se todo o time inglês. Veio no apoio o Vink. Buscou Mauro Silva já dentro da grande área. E a presença de Carlton Palmer. Tomando a frente e colocando a bola pela linha lateral para aliviar. Reposição do Vink. Raí encosta. Tenta organizar o ataque brasileiro. Rolou para o Valdo. Olha aí o branco. Torcedor brasileiro. Matando saudades dos jogadores que atuam no exterior. Mauro Silva. Prendeu, ligou com o Raí. Que estava livre ali pelo meio. Renato esperou pela falha que não aconteceu. Boa presença do Tony Dorigo. Saia a Inglaterra pelo lado esquerdo. Faça uma grande jogada. Peça a Kaiser uma grande cerveja. Vale lembrar o detalhe que depois da Copa do Mundo de 66, a seleção inglesa nunca mais jogou num domingo no seu próprio estádio. Raí. Recolhe e sai para o jogo. Encarou ali o Carlton Palmer. Vink. Bebeto escorregou. O Vink também patinou na continuação. Mas Mauro Silva consertou pelo time brasileiro. Branco esperava pelo parque. Posicionado ali na meia esquerda. Valdo abriu. Mas ele tocou para o Raí. Agora Mauro Silva. Bebeto. Tony Taylor fazia a marcação. Ele sentiu bem a presença do Vink. Lá vem bola para a área inglesa. O corte foi do Tony Dorigo. Recupera a Raí. E o Palmer vai nas pernas do Raí. A pauta está marcada. O Brasil tem pressa. Branco pode bater da lista se quiser. É o que ele faz. Buscou o canto. E Chris Woods aparecendo bem mais uma vez. Mergulhou e espalmou pela linha de fundo. Num chute cheio de veneno do Branco. Começa muito bem o jogo aqui em Wembley. Ricardo Gomes, você vê se posicionando ali na grande área. Esperando pelo levantamento do Valdo. Bate o escanteio do time brasileiro. E ela sai de novo no corte do Palmer. Permanece ali. Gritando, orientando a marcação. O Palmer e o Brasil vai bater mais um escanteio pelo lado esquerdo. A torcida inglesa tenta dar uma força para a sua equipe. E o Valdo procura botar capricho. Ele outra vez. Levantando de pé direito. Olha o Raiz. Que virada. E a bola tocando na rede pelo lado de fora. Raul Plasman. E a sua análise inicial aqui em Wembley. Muito boa tarde, amigos da Gogo. Começou muito bem o jogo, Oliveira. Como você já frisou. O Brasil bem solto. É claro que o Parreira modificou. Essa defesa que era a maior preocupação nossa. De todo o Brasil, inclusive dele. E ela que joga com o Moser agora. Ganha um pouco mais de personalidade. Mais respeito. Por isso o time desenvolve o melhor futebol. No meio campo com quatro jogadores. E na frente Bebeto e Renato puxando o contra-ataque. Tanto é que nós tivemos já duas grandes oportunidades. Com dois grandes chutes. Um do branco e outro do Bebeto. Está mais perto o Brasil do gol do que a Inglaterra. Agora é um jogo com muita velocidade. Qualquer velocidade. Valber. Trevor Steven. E a bola de longe para o goleiro. Grito hoje. Os trabalhos em especial. Hoje depois do topincão do faustão. Valber. Procurando se mexer bastante. E o Tony Taylor passou no ponto. Esticou a perna, mas não deu para ele não. Jogador do ar, Candila. Como disse o Pedro Bial. Uma das esperanças do técnico Grant Taylor. Ele que dirige a seleção inglesa pela vigésima vez. Mas a primeira contra o Brasil. Se o branco conseguiu bater um lateral para fora. É uma coisa rara do partido. Gary Steven. O bandeira deu condição. Carlos saiu corajosamente. Marca pênalti. O árbitro escotei. Caiu o Linniker. E o árbitro marcou pênalti. Saiu de play do lance para vocês. O Carlos sai corajosamente. E de leve toca no Linniker. Que esperto cai na área. E está aí a chance para o Linniker igualar o recorde de Bobby Charlton. Com 49 gols. O maior artilheiro na história da seleção inglesa. E o Linniker todas as vezes que jogou contra o Brasil. E foram duas vezes. O Linniker marcou gol. Agora essa oportunidade de ouro. Esse pênalti que Linniker contra o Carlos. Sozinho. Vamos ver. É o pênalti realmente aconteceu. Carlos saiu e fez a falta. Era o último recurso. E acabou o árbitro marcando a penalidade máxima. No vídeo tem-se a impressão de que a posição era de impedimento. Mas daqui estava na mesma linha. Portanto não tem. Estava tranquilo. Partiu Linniker. E Carlos pega espetacular. Vai a loucura. A torcida inglesa fica se lamentando do seu próprio erro. O capitão Gary Linniker. Mas bateu mal. Bateu em cima do Carlos e bateu fraco. Parece que a responsabilidade de igualar o recorde de Charlton pesou nessa hora. Mais uma vez para você. Permanece 0 a 0. E a Inglaterra forçando, buscando a abertura do placar no estádio de Wembley. Bom trabalho do Gary Stevens. A pressão é do Raí. Por isso ele abre. Trevor Stevens. Franco e Ricardo Gomes. Os dois indecisos. Mas o árbitro escocês marcando a falta do Trevor Stevens. Lá dentro da área. Eu aproveito para a primeira participação do Arnaldo César Coelho. Muito bom dia, James Oliveira Andrade. Realmente o jogo começou bastante nervoso. O árbitro que está apitando errou. Porque houve um impedimento. O impedimento foi claro. Depois o Carlos fez o pênalti. E durante a cobrança do pênalti houve outra irregularidade. O Carlos saiu do gol no momento da cobrança. Mas a jogada inicial nasceu de uma falha da arbitragem. Houve um impedimento claro no lance. Branco. Dá uma condição para o Líder que vai se enfiando lá dentro da grande área. Por isso a dificuldade do recuo. E aí a falta marcada do David Quattro. Branco. A pressão é do Tony Daly. Ele acha espaço e recua até o goleiro Carlos. Golpo em você toda hora. Tudo a ver. Raider. Use Raider e dê férias para seus pés. Domingão do Faustão. Hoje, três e meia da tarde. Aí o Carlos. Experiente goleiro brasileiro que acaba de defender o Pellott. Mandando para o campo de ataque. Tony Dorigo. Palmer. Martin Kiel. E a bola é enfiada para o Trevor Silver. Aí o Ricardo Gomes, jogador do Paris, Saint-Germain. E o Gary Stevens. Tomando grande distância para colocar essa bola na área brasileira. Não deu outra. Palmer apenas espadou. O Lineker, quando chegou, chegou tarde. Já tinha passado pela linha de foto. Foi buscar o Carlos para fazer a reposição. Ajeitou lá na pequena área. Aí a imagem da câmera colocada atrás do gol brasileiro. E a batida com força. Raiz subiu, não achou nada. E aproveitou Luiz Henrique pelo time brasileiro. Atrás com o Ricardo Gomes. Gary Stevens na cobertura. Valdo tenta chegar. Melhor no lance, o lateral inglês. David Flatt. O Trevor Steven é quem sai com ela. Dominada pelo lado direito. David Flatt. Palmer. Lembra um pouco o Toninho Cerezo. Palmer. Com suas pernas compridas. Do jeito desencontado. Luiz Carlos Vint. Se manda para o campo de ataque. Aí. Foi para o carrinho. A bola passou por ele. O domínio é do Tony Daly. Gary Stevens. Tony Daly. Esse é o Keon. Martin Keon. Jogador do Everton. E o levantamento para o Linnigan. Franco. Moser do Olympique de Marseille. Ele que é companheiro do Trevor Steven do Olympique de Marseille. Curada do Moser. Tentativa era do Stanton. Olha o Palmer. Procurou pelo Linnigan. Consertou o Moser. Vim que tira da área. O Palmer tenta pegar. Não dá para ele. A bola acaba nos pés do Raí. É bom a gente colocar, Oliveira. É que a seleção do Brasil. O maior problema dela é a falta de conjunto ainda. O Parreira me explicava isso agora lá embaixo. Estive com ele conversando. Ele me dizia que a maior preocupação dele é a falta de entrosamento entre os jogadores dessa equipe. E de qualquer forma ele achava que não é um jogo amistoso. É um jogo que vale muito tanto para o Brasil como para a Inglaterra. E por isso o jogo é muito bem disputado. A bola é dividida e o jogo é bastante interessante. E num gravado como esse, Raul, fica realmente muito mais fácil tocar essa bola. É muito mais simples você jogar futebol num tapete como esse do que jogar num campo cheio de buracos. É claro, o craque aqui consegue realizar sua jogada com confiança. Toca na bola com confiança e produz aquilo que a torcida toda espera e o seu treinador também. O Brasil tem uma falta para bater. O Renato se posiciona. Mas o toquinho do Vick foi curto. Lateralmente ligou com o Debeto. Dali ele estica até Ricardo Gomes que ganha o campo de ataque. O Brasil se arrisca todo. Valdo tentou devolver para o Ricardo Gomes. Recebeu a marcação de dois ingleses. Acabou ficando sem a bola. O Peixinho colocou pela linha lateral. E o Lineker aparecendo ali para a cobrança, mas deixando para o Gary Stevens. Ali a ligação com o Trevor. Aí por baixo na bola. Vem de novo o Gary Stevens para a reposição. Aí o Keogh. Liriker apenas arrumou. O Platte acabou se complicando. Entregou de presente para o Mauro Silva. Tem dificuldade para sair jogando o time brasileiro. Marca ali. Sob pressão o time inglês. Veja só onde é que está o Renato. Mauro Silva. Tirou do Palmer. Tocou de volta para o Renato. Ergueu a cabeça. Procurou alguém para jogar. Achou o Raí livre de marcação. Demorou demais. Já chegou o Trevor Stevens. Furada do Mauro Silva. Conserta Luiz Carlos Vintas. Mauro. Tem o Moser. E é com ele o jogo. Está ali o levantamento para a fuga de Pebeto pela ponta esquerda. Saiu bem. Saiu bem do Gary Stevens. Tocou para o Renato. Cuscou espaço para a batida. Chega junto o Tess Walker. Que é um excelente marcador. Tem dificuldade o Renato. Agora Valdo. Vamos ver de novo o Renato. Bom corte. Bom corte. Valdo. Podia ter dado para o Bebeto. Preferiu o chute direto. Carimbou o próprio Renato. Branco reaproveita. Arrou o cruzamento. Olha aí a subida do Luiz Henrique. Não achou nada. Primeiro Tony Dorigo. Depois Calton Valder. Para aliviar pelo time da Inglaterra. Não saiu não. Gary Linniker. Quando ele vai se enfiando. Linniker prende. Prefere tocar para o Plat. Bateu no Valdo. Insiste o Plat. Vai na bola. Ricardo Gomes. E limpa. Tranquiliza pelo time do Brasil. Bebeto. Tem condição. Não sim. Saiu do seu próprio campo. Vai levando lá para o meio. Renato encosta para a tabela. Luiz Henrique se enfia. É para ele. Valdo. Bebeto. Ricardo pediu um pouco mais recuado. Começa tudo outra vez o time brasileiro. Mauro Silva. Raí. Prepara o cruzamento. Rola para o Luiz Henrique. E o ato marca a falta do brasileiro ali na entrada da grande área. Globo e você toda hora. Tudo a ver. O melhor time de clientes tem cheque estrela Itaú. Os trapalhões especial hoje depois do Domingão do Faustão. Bozer foi lá em cima para cabecear. Valder Linnick. Ricardo Gomes no alto. Melhor do que ele. Reaproveitou o torneio dele. Tocou para o Trevor Steven. Impedido. Impedido. E mesmo que não estivesse não faria um gol. Acabou chutando para fora num erro incrível. Incrível. Mas a jogada já estava parada. Veja no replay. E o Carlos sai bem. Fechando o ângulo. E o flat set para fora. Temos um pequeno problema com o nosso retorno. Dois chutes a gol da Inglaterra. Três no Brasil. A matemática do jogo você vai conferindo. Ao longo de 36 anos. Brasil e Inglaterra disputaram 15 partidas. E escreveram realmente. Pelas linhas sempre surpreendentes da bola. Algumas das faixas mais lindas da história do futebol. Mozer. Luiz Carlos Vink. Renato. Chegou junto. O pau ele meteu para fora. E uma curiosidade. Sempre que o Brasil disputou. Uma partida em Copa do Mundo contra a Inglaterra. O Brasil foi campeão mundial. Você conferiu. Já passamos de 20 minutos. No primeiro tempo. Zero Inglaterra. Zero Brasil. São duas equipes. Em fase de preparação. A Inglaterra disputará o europeu de seleções. No próximo mês de junho. Na Suécia. Um título que a Inglaterra ainda não possui. Paulo Silva. Bebeto. Bebeto. E a bola parando nas mãos de Chris Woods. Goleiro do Sheffield Wednesday. Saída do Gary Stevens. Trevor. Tony Dorigo ganhando o campo de ataque. Luiz Henrique dá o primeiro combate. Encostou o Ed Simpson. Ficou com ela. Tenta levar para a grande área. Por trás. Luiz Henrique chega para matar o lance. Fazendo a falta. Seria para cartão amarelo, Arnaldo? Claro. Mas o juiz é muito fraco. Esse lance era o lance típico de cartão amarelo. E ele não falou nada. É o escocês James McCluskey. Luiz Henrique aparece ali. Conversa com o Carlos. Procura orientação para a formação da barreira. Que vai dar proteção ao goleiro brasileiro. A Inglaterra vai bater a falta. Tony Dorigo fica próximo da bola. O Trevor Steven também. Vamos ver quem é que bate. Levanta o Trevor Steven. Flat. Subiu com ele. Ricardo Gomes atrapalhando. E a bola foi direto pela linha de fundo. O time da Inglaterra tem três jogadores importantes. Brasil e Milan jogam nesta terça. E você vai ver da Globo. Três e meia da tarde. Ao vivo. Globo e você. Toda hora. Tudo a ver. Vulcão da borracha. No vulcão. Você encontra. Branco. Ricardo Gomes. A bola passa pelo Keogh. E quem amortece é o Tess Walker. Deixando chegar para Criswell. A batida. E a bola caindo no campo de ataque inglês. Aí. Complementa no toque de cabeça. Reaproveita. Palmer. Calder. Keogh. Curada do Palmer. Vai atrás dela. Tony Bailey. Paulo Silva tomou a frente. Deixou sair. Ganhando tiro de meta. Você tem a matemática do jogo, a Inglaterra errou oito passos até aqui e o Brasil nove O time da Inglaterra tem três jogadores importantes na frente no ataque O número sete Tony Dale, o número nove Platt e o dez Linniger Jogo em cima de Mose como agora Mose, cai o Linniger, mas agora ele não apita não Até porque realmente não houve nada, não Arnaldo? Exatamente, nesse lance foi correta a marcação no Mose, lance legal Vink E o Deswalker, mandando pra frente Platt Beto Acompanha Vink, a bola toca no lateral brasileiro, linha de fundo E a Inglaterra tem mais um escanteio pra cobrar E essa é uma característica do Sintra, um meio campista que joga sempre pelo lado esquerdo E quando pode, vai a linha de fundo e faz o cruzamento quase sempre decente E as seleções empatadas em escanteio Dois a dois Mose, ele atrapalhou o Carlos Linniger, tentou E o Vink despacha, livia, tira de lado Tony Daly foi atrás E dali o passe para Trevor Stevens Marcada falta pelo árbitro escocês ali na altura da linha intermediária Favorecendo a Inglaterra Domingão do Faustão, hoje três e meia da tarde E logo depois os Trapalhões Especial Tirando Platt Deu as costas pro marcador Encostou o Tony Dorigo, mas acabou passando o batido Auro Silva ficou com a bola O Platt tá duro ali e retoma Renato Chutou mais grama do que bola Deswalk E a Inglaterra toda no campo de ataque Lá vem bola pra área do Brasil Mozart tira Luiz Henrique apenas encosta pro Raí Puxar o contragolpe brasileiro De novo Luiz Henrique, a defesa inglesa aberta Ele acredita, vai encarando o Deswalker Limpou, pode bater, já não dava mais Deixou com o Renato Ele levanta Tentativa do Raí Dedécio Brasil Gol do Brasil, Bebeto Na marca de 25 minutos e 30 do primeiro tempo Vale a pena, vale a pena ver de novo O Renato levanta, o Raí tenta a bicicleta Bola bate em Gary Stevens E na sobra Bebeto de viada Bem ao seu estilo, bota pra dentro No canto direito de Chris Wood O Brasil abre o marcador em Wembley Bebeto, Bebeto O afineiro do Campeonato Brasileiro Aparece também com a camisa amarelinha Levantando a garela aqui em Wembley Brasil 1 Inglaterra 0 O Brasil tem pequenos problemas na sua defesa Depois desse lance, Bebeto É, a Inglaterra começa a correr atrás do prejuízo Pressionada pela torcida O Tony Daly já foi jogar lá na ponta esquerda Porque aqui do lado direito não estava conseguindo nada E mais uma vez acabou desarmado com a bola pela linha lateral Olha aí o chute A bola tocando no Maru Silva E espirrada sobrando pro Valdo Puxar o contra-golpe Ricardo, Bebeto Valdo, que boa bola pro Luiz Henrique Passou um sustãozinho do ponto Por isso teve que ajeitar no toque de cabeça Só que ninguém encostou E a Inglaterra no ataque Lineker se enfiava Mas a bola não chegou pra ele O corte foi feito no momento exato Aí Luiz Henrique Fica esperando ali pela frente O passe do Valdo Luiz Henrique Mas ele toca de volta pro Raiz Na bola o Valber Tony Dorigo Trevor Steven Abeaçou o lançamento em profundidade E a inversão Cai aqui do lado direito Com o Gary Steven Ele deixa com o Keon Traz pro campo de ataque Tony Deley Atrapalhado Pressionado pelo branco Ainda deu Mas o Valdo foi lá No carrinho Retomou E tocou Redondinha pro Bebeto Nas costas dos Death Walkers Não né É diverso Experiente O zagueiro inglês Muito difícil jogar as bolas Nas costas do Death Walkers É muito rápido O zagueiro que alcança O atacante Mesmo depois de ter partido na frente Les Walkers Que já está negociado com a Sampdoria E vai na próxima temporada Ser mais uma estrela estrangeira No futebol italiano Pela bagatela De 10 milhões de dólares Olha o Valdo Entrando bem Na grande área inglesa No momento de cruzar Fechou com ele Tony Deley E a bola espirrada Foi pela linha de fundo Com mais um escanteio Para a seleção do Brasil E o Valdo sentiu O Valdo sentiu Realmente Houve muito esforço E você vai curtindo Mais uma vez O gol brasileiro Houve muito esforço Do Valdo Ele esticou demais A perna Tentou virar Para cruzar Ele acabou Prensando também Com o Tony Deley Só para completar Oliveira Eu dizia o seguinte O Brasil tem alguns Problemas de marcação Na sua defesa Questão apenas De posicionamento Mas em compensação Quando consegue arrancar No contra-ataque Os jogadores de frente Principalmente Bebeto Valdo Que se movimentam muito Os dois jogadores Se movimentam muito E Renato Sempre chegou com perigo O Brasil é mais perigoso Do que a Inglaterra Quando ataca É a preocupação maior Do técnico Parreira Veja aí Platini Uma das presenças Ilustres Do estádio de Wembley Vamos ver A primeira cobrança Descateia o brasileiro Luiz Henrique Tentou o toquinho De calcaiara O branco reaproveita Arruma para o Valdo Chamou para o pé direito Ameaçou cruzar Preferiu a finta Levou lá para o meio Mauro Silva Renato Girando bem Acreditando Luiz Henrique De virada De primeira E a bola pela linha De fundo O Globo em você Toda hora Tudo a vez Vulcão da Borracha No vulcão Você encontra Sai para o jogo Tony Dorigo David Platte É lançado em profundidade Mauro Silva Tomou a frente Ficou com a bola O Platte pediu uma salta O Escocese não deu não O Platte é um dos jogadores Da seleção inglesa Que estão atuando na Itália Ele joga no Bari Para onde foi vendido Por 5 milhões de dólares Em 32 jogos Fez 15 gols Uma marca impressionante O que fez O Juventus Se interessar por ele E agora está oferecendo 20 milhões de dólares Por ele Você viu O Michel Platini Ainda há pouco E Um detalhe interessante É que A seleção Inglesa ganhou Da seleção Francesa Do Michel Platini Em fevereiro Globo e você Toda hora Tudo a ver Sua tática Tem que ter Kaiser Uma grande cerveja Lateral para Tony Dorigo Bater Robert Steven Fazendo o levantamento Bem lá em cima Ricardo Gomes Considerado um dos melhores Jogadores do futebol Francês Na última temporada Ele que chegou Em quarto lugar Com o Paris Saint-Germain Ele e o Valdo São os dois jogadores Do Paris Saint-Germain E nunca é demais lembrar Que fez dupla De zaga de área Com o Moser no Benfica Antes dos dois Se transferirem Para o futebol francês Moser campeão Francês Pelo Olympique de Marseille Marcado A falta Para o time do Brasil Ali em cima do branco Cobrança de Raí Valdo Moser Bola para Bebeto Ou para Renato Ficou mais Para o Tony Dorigo E ele Inteligentemente Deixou sair Ganhando o arreverso manual Dali direto Para Chris Woods Globo e você Toda hora Tudo a ver Raider Use Raider E dê férias Para seus pés Black Tony Taylor Leva a rede A linha lateral Mauro Silva No carrinho Colocando Para fora Gary Stevens O Tony Daly Vai se posicionar Lá dentro Da área Trevor Stevens Tony Daly Faz o cruzamento Não deu para o Palmer E Luiz Henrique Alivia Pela seleção do Brasil Bebeto foi atrás Mas chegou tarde Domingão do Faustão Hoje Treze e meia da tarde E logo depois Os trapalhões Especial Gary Stevens Tocou para Kiosk Dali o levantamento Para David Platt Gary Stevens Palmer Toma a frente Ricardo Gomes Protege A bola sai E o Bandeira marca Tiro de meta Fica inconformado O Palmer Queria esse campeão Mas andou correto O Bandeira Em quinze jogos Três vitórias inglesas Cinco empates Sete vitórias brasileiras A Inglaterra Marcou treze gols O Brasil Vinte e um Com o gol de hoje Do Bebeto Mandou para frente Carlos Subida do Raí Com ele o Kion Grandalhão Zagueiro inglês Tony Dorigo Colocando no campo de ataque Desvio do Vintalhão E o Gerard Lillinger Vai buscar a bola Para a cobrança Do arrevenso manual Dorigo Encostou Pediu o Travore Bola bateu no Raí Espirrada Ficou de graça Para o Renato Bebeto se mexe Lá na frente O Renato O Renato O Renato Espera pela chegada O Renato Bonito corte Bonito corte Tentou mais um E aí ficou sem a bola Inglaterra zero Brasil um Do placar de Wembley Aê Travore Delein Ele prende Procura alguém Para jogar O time brasileiro Todo fechado O passe está errado Luiz Henrique Fura Quem fica com ela É Luiz Carlos Vink Agora de novo Luiz Henrique Broward Steven Chega para marcar Por isso ele deixa Com o Valdo O Brasil sai lentamente Pose Dali para o Bebeto Nas costas Do Dez Walker Agora deu certo Mas o Bebeto patinou Perdeu o equilíbrio No momento de ajeitar E a Inglaterra Vem no contra-ataque Patinou também O Sinton Balber Paulo Silva e Luiz Henrique Chegando juntos Com o Inglês Começa tudo Outra vez Dorigo Melhor do que O Lineker Moser Lá em cima Flat A bola passou Na cara do Lineker E sobrou para o Vink Paulo Silva Deixando com o Moser Campeão francês Pelo Olimpíde Globo e você Toda hora Tudo a ver Poupança Itaú A melhor defesa Para seu dinheiro Domingão do Faustão Hoje Três e meia da tarde E logo depois Os Trapalhões Especial Com Xuxa Chitãozinho E Chororó E Beto Carreiro Aí Valdo Ele ainda Prende Trabalha lá dentro Do grande círculo Achou Luiz Henrique Bezo Walker Chega junto Tenta tomar Protege Luiz Henrique Ricardo Gomes Vem lá de trás Para ajudar Branco Aí Branco Encanou com uma giga De corpo espetacular O Trevor Steven E a bola chegou Para Luiz Henrique Ele liga com Mauro Silva Fica trocando bola Na linha intermediária O time brasileiro Agora o lançamento em profundidade Para o Zinque Ele cruza A bola passa pelo Bebeto Luiz Henrique Pode bater Acaba se atrapalhando Olha o Renato virando Raceiro fraco Pega o gol De qualquer maneira Chegou lentamente Mas chegou Bonito O time brasileiro O Brasil chega no toque de bola É um toque de bola muito rápido Os jogadores se movimentam muito bem O Bebeto sai para receber O Valdo abre Ocupa bem os espaços E o Brasil consegue chegar Com grande facilidade Ao gol da Inglaterra Agora perdeu um gol praticamente feito O Renato bateu mal na bola E o goleiro pegou Como estamos vendo Parcado uma falta Do Tony Daly Você está conferindo No replay O chute do Renato Espera que saiu fraco E o Rony estava lá Bem colocado Branco conversa Com o McCluskey Recebe ali Uma advertência E o time inglês Prepara a cobrança da falta Com o seu lateral Gary Stevens Jogador do Glasgow E o Rangers Passou pela bola Quem levantou Foi o Trevor Palmer é grandalhão Vai lá em cima Mas toca em cima do Bozer Marcava bem ali Na entrada da pequena área E o Bozer Valdo Aí Palmer Concertando pelo time inglês Travor Steven Jogando para trás Tony Dorigo Amortece Foi no chão Vai sair para o jogo Daly Ele se mexe O Daly É impressionante Inclusive volta na marcação Ele tem a obrigação De marcar também Chega até a sua grandeada Quando o Branco Aliás Quando ele está do lado de cá Marcando o Branco Ele acompanha Bebeto Mais uma vez Chegando bem O time brasileiro Vamos ver o que acontece O Branco levanta Renato apenas ajeita Luiz Henrique Bate Mas bate torto Ela ainda tocou No Bebeto A torcida dá uma força E o time inglês Sai rápido no contra-ataque David Platt Prende Abre os braços Não tinha com quem jogar Houve tempo para o reposicionamento Da defesa brasileira Gary Stevens Tirou de três Linniker O Platt passou Ele carimbou o Mozart Ajeitou agora para o Gary Stevens No canto O Carlos caiu E ela passou perto Muito Perto Dando um susto No goleiro E na torcida brasileira O Sinas ao lateral Direito muito perigoso Tem um chute forte Gosta de avançar Nessas avançadas Às vezes Deixa um furo Na defesa Já foi um grande chute A bola levou realmente A bola levou realmente Grande perigo Mas o Carlos Estava na jogada Se ela tivesse a direção certa O Carlos Teria condições de defender Foi muito bem na bola A bola levou muito perigoso é a dificuldade a marcação inglesa é muito pesada muito em cima e o Brasil fica tocando bola para achar o espaço mas é preciso que se que haja um movimento assistindo o jogo ele que estava com muito muita confiança para essa partida grupo e você toda hora tudo a ver vulcão da borracha no VULCÃO VOCÊ ENCONTRA Mauro Silva com o Valdo Bebeto, Valdo, arrumou para o Renato na hora de bater palma por baixo na bola desarmando o atacante brasileiro veio buscar outra vez o Renato dali para o Moser arruma para o Ricardo Gomes na chegada do Plat a bola recuada para Carlos Globo e você toda hora tudo a ver VULCÃO DA BORRRACHA no vulcão você encontra Luiz Carlos Vink desajeitado mandou a bola para a galera e aí o Graham Taylor conversando com os reservas ingleses Trevor Steven com categoria foi desarmado pelo Paulo Silva o Moser por ali complementou chegando bem, chegando bem Ricardo Gomes para fazer o corte quando tentava o Sinton recuperou a posse de Paulo Palmer dali para o Neil do Keel levantamento do Gary Steven vai subir Luiz Carlos Vink Palmer lá dentro da meia lua ele tentou matar para a batida mas vacilou vem de novo a Inglaterra Tony Taylor ensai a finta Luiz Carlos Vink tenta fechar os espaços ele conseguiu cruzar mas Moser estava lá marcando na entrada da pequena área sai Mauro Silva bola mal passada para o Renato tomou a frente 10 Walker trouxe para o campo de ataque acabou atropelado pelo Renato Globo e você toda hora tudo a ver Ricardo Gomes na cobertura do Moser caiu lá o Palmer depois da trombada com o Moser a torcida reclamou um pênalti Lineker Flatt bate de primeira pega muito embaixo fica se lamentando David Flatt uma das estrelas do futebol italiano ele que atua pelo bari entramos no último minuto de jogo neste primeiro tempo e o Graham Taylor que você vê aí à esquerda do vídeo apenas observando neste final de primeiro tempo com a sua equipe perdendo de 1 a 0 para o Brasil gol de Bebeto marcado aos 25 e 30 gol que você vai rever no intervalo com a apresentação de Fernando Varute Domingão do Faustão hoje 13 e meia da tarde e logo depois os Trapalhões Especial com Xuxa Chitãozinho e Chororó e Beto Carreiro o jogo fica parado aqui o atendimento é feito pelo doutor Lídio Toledo lá dentro do grande circo vejam os jogadores ingleses está aí o Barnes que está se recuperando de uma contusão ainda que todo mundo no Brasil lembra daquele colapso que ele fez no Maracanã e a torcida brasileira curtindo essa vitória parcial tudo bem com o Luiz Henrique e o jogo será reiniciado com a falta lá dentro do grande círculo José Ricardo Gomes tem o branco na lateral esquerda mas prefere distribuído ali buscando o Renato a marcação é do Desualkers melhor no lance o jogador inglês na continuação o Dorigo arrumando para o Daly sair lá pela ponta esquerda o passe para o Trevor Stevens não chegou Mauro Silva Luiz Henrique bem marcado pelo Tony Dorigo não conseguiu nada Tony Daly vai tentando levar a marcação do Vink vai tentando levar a marcação do Vink Mauro Silva fica dando cobertura por isso ele traz para o meio Trevor Stevens Palmer abertura para o Gary Stevens que estava livre de marcação do lado direito branco conseguiu recuperar o Gary Stevens conseguiu recuperar o Gary Stevens foi puxado o branco falta marcada não há o que reclamar não e ainda tomou um toco por baixo Brasil e Milan jogam nesta terça três e meia da tarde no San Siro em Milão você vai conferir ao vivo na Globo estaremos lá com Raul Plasma e com Roberto Cabrini a partir de três e meia da tarde para o segundo amistoso na Europa da seleção de Carlos Alberto Barrera Dilma Kleski apontando aqui o final do primeiro tempo com índices Pedro Bial por favor no Brasil sai Vink entra Charles camisa 13 na Inglaterra saiu Steven 8 entrou Webb 12 e saiu também Simpson 11 e entrou Rockcastle Rockcastle joga no Arsenal e o Webb joga no Manchester United Oliveira com certeza Raul o Vink saiu por problemas físicos eu tenho certeza absoluta porque vinha muito bem na marcação é um jogador que gosta do mano a mano do impacto ganhou todas as divididas não deu espaço nenhum inclusive para esse número 7 aí que joga e joga muito né um jogador que tem que tomar todo o cuidado Tony Gail olha aí o Charles e a primeira participação dele no jogo substituindo o Luiz Carlos Vink Luiz Henrique tenta sair Brasil 1 a 0 gol de Bebeto marcado aos 25 e 30 do primeiro tempo um domingo de esportes que começou com o grande prêmio de Imola e a vitória mais uma vez de Nigel Munsell a quinta consecutiva Patreza em segundo Senna em terceiro brasileiro voltando a marcar pontos Bebeto podia ter batido preferiu arrumar para o Raí dali para Renato Charles acompanhando a jogada ficou pela meia o Renato veio para a ponta bom cruzamento tentativa de Luiz Henrique mas desequilibrado meteu pela linha de fundo neste comecinho de segundo tempo Brasil e Milan nesta terça três e meia da tarde ao vivo na Globo aí a saída para o jogo do time inglês que perde por 1 a 0 Ricardo Gomes desarmou o Plat e o branco não conseguiu dar continuidade à jogada só que a bola tocou por último no inglês e o Brasil vai bater arremesso manual aí está Luiz Henrique a bola foi lançada para o Valdo agora sim Luiz Henrique matou bonito no peito colocou no chão e rasteirinho ligou com o Mozart Renato recebendo marcação muito duro Renato a bola desviou no Palmer mas Bebeto reaproveitou pelo time brasileiro deixou com o Raí Renato Raí boa tabela vamos ver o que acontece Valdo ficou lá pela ponta esquerda prendeu prendeu demais o Renato e acabou desarmado vai para o jogo o time inglês Rocato ele ainda agora o desengonçado Palmer e ali pelo meio Webb Ricardo Gomes cortado no momento exato e aproveita Tony Dorigo e o Deley pela ponta esquerda curando o bloqueio brasileiro cobertura do Mozart e a bola com Carlos Copo e você toda hora tudo a ver o centro Festa de torcida sempre tem Kaiser uma grande cerveja o é o e o que é o o miolo do Roccatl. O Hebeck reclamou para si a autoria do gol no avistoso contra a Hungria. Olha ele aí. Levantando para o Linniger, presença do Charles, presente e o Inglaterra! David Platt, o presentão do Charles, que tentava aliviar o toque de cabeça, mas foi mal na bola e colocou nos pés do Platt, que arrematou de primeira, de primeira, para fazer um golaço e empatar o jogo na marca de 4 minutos do segundo tempo. Inglaterra 1, Brasil 1, deu azar, deu azar o lateral brasileiro. É, infelizmente deu azar, subiu bem na bola, olha de novo, pegou de 100 pulos, e a menor possibilidade de defesa para o Carlos, que ainda tentou. Foi bem na bola, mas era impossível. Deu muito azar, a bola foi cair justamente no Platt. Ele é marcado por 5 jogadores, quando chegaram já era tarde. Ele bateu à vontade e o Brasil sofre o empate aqui em Wendland. O Hebeck. Baldo. Que bolão, que bolão para o Raí, o Renato espera pelo meio, pelo levantamento, já não vai, não vai. Que homem. Fechou o espaço, mas o Raí achou o Luiz Henrique em boa posição. Olha o Charles, vamos ver se ele consegue consertar o erro. Levantou bem para o Bebeto, tentou virar, demorou demais. Mas a bola ainda é brasileira, Luiz Henrique, Charles. Não achou a brecha para cruzar, teve então que tocar para o Renato. Está ali, pode bater, é o que ele faz, torto, torto. O Woods deixa a bola passar, ganha tiro de meta. Globo e você, toda hora, tudo a vez. Raider, use Raider e dê férias para seus pés. Bom, está aí o David Plath, que provou com esse gol, porque ele é um homem de 20 milhões de dólares. Gosta muito de pegar a bola desse jeito, de primeira, fez gols assim de centulo na Copa da Itália em 90. E recapitulando o gol também, começou com o lance do Webb, que é especialista em lançamentos longos. Oliveira. David Plath tem 25 anos. E joga pelo party. Luiz Henrique. Pressionado pelo Webb. Deixa eu completar aquela informação. O Webb reclama para si o gol, o marcado no amistoso contra a Hungria. Mas na súmula, mostra que o gol foi mesmo contra do Talec. Ele tentou desviar uma cabeçada do Palmer. E meteu para dentro. Só que no meio do caminho, o Webb... Diz que chegou a tocar na bola. Olha o Brasil, bandeira deu condição, a chance é boa. Raider! E o desvio pela linha de fundo. Perde o time brasileiro a chance de ampliar, de fazer o segundo gol. Vamos ver ver. Olha o Renato. Ele entra, bandeira da condição, ele toca para trás. O Raiz chuta e a bola bate em Gary Stevens. E vai pela linha de fundo. Escanteio para ser cobrado. Tem ainda o Brasil pelo lado direito. Ricardo Gomes e Raí na área. Renato e Bebeto também. O levantamento será de Ricardo Gomes. Fica marcando ali o Palmer. Foi o Branco que bateu o escanteio, claro. Ricardo Gomes esperava lá na área pelo levantamento. Luiz Henrique fica ali no primeiro pau. mais um escanteio, branco, de pé esquerdo, bateu fechadinho. Bebeto ajeitou. Ricardo não achou a bola. Primeiro do que ele crizo hoje. Salvando a Inglaterra. Salvando a Inglaterra. Numa cobrança de curva do Branco. Foi parar lá do outro lado com o Bebeto. Tony Taylor. E o Gary Stevens voltava. Retoma o time brasileiro. Luiz Henrique. Renato. Tirou do Dez Walker. Arrubou para o Charles. Luiz Henrique passa do ponto. Bebeto pega. Arruma. Raí. Valdo. Demorou demais. Dois para cima dele. Agora complicou. Ainda tentou buscar o fundo para cruzar. Mas preferiu optar pelo escanteio. Acabou optando pelo escanteio. Último toque do Tony Daly. O próprio Valdo preparando a cobrança. O levantamento será feito lá na esquerda. E ele batendo de direita. Desvia Chris Woods. Gol aberto. Bebeto levanta. Passa pelo Raí. Valdo rachando com o Webb. Levou a melhor o jogador inglês. A torcida gostou. Mas Luiz Henrique estava lá ajudando. Ficou com a bola. Pressionado foi obrigado a tocar para trás. Charles livre de marcação. Renato pediu na frente e foi lançado. Lineker ajudando na marcação. Se esticando para cortar. Mandar pela linha lateral. Lineker que vive um drama particular. Lineker que tem um filho com menos de nove meses de idade. Que tem leucemia. E mesmo assim ele é um garoto com sorriso constante. E muito simpático. E que tem um recorde disciplinar. É um dos poucos. Se não o único jogador do mundo. Que nunca recebeu um cartão amarelo. Nem quando era infantil. Ou infantil juvenil. Esse é um detalhe realmente muito importante. O bandeira marca impedimento. Eu quero ouvir o Arnaldo Cesar Coelho a respeito. Esse bandeirinha que marcou o primeiro do Charles que está voltando. Foi o mesmo que no início do jogo deixou de marcar o primeiro do Lineker que deu. O caso deu o pênalti. O juiz está bem nesse início do segundo tempo. Vamos ver o time em inglês. Charles. Tentando sair com a bola dominada. Ligou com o branco. Logo depois do futebol. Aventura inédita dos Simpsons. Renato levou para dentro da grande área. Dois fecharam com ele. Keon e Gary Stevens. E a bola parou nas mãos do Witz que já recoloca. Para o Gary Stevens sair lá pelo lado direito. O Baldo marca a distância. Dá o primeiro combate. Ele despacha dali. Balber. E Rockcastle. Não teve nenhuma chance. A bola foi cruzada com muita força. Olha aí o Graham Taylor. Se agitando no banco inglês. E foi o Graham Taylor que descobriu o David Flats quando jogava na quarta divisão inglesa. Ele tinha tentado jogar no Manchester United. Ele foi dispensado. E técnico do Aston Villa na época. O Graham Taylor buscou o plato na quarta divisão. E está aí. Jogador de língua internacional disputado pelos melhores clubes da Itália. Curada do Bózio. Atrás dele estava nada mais, nada menos que o Lineker. Que também acabou vacilando e perdendo a bola na continuação. Para a sorte nossa. Em cima do Brasil. Luiz Henrique tem Renato pela ponta direita. Valdo vai passando lá pela esquerda. Bebeto acompanha pelo meio. O Valdo ergueu o braço desesperado. Esperando pelo passe que não aconteceu. E o Luiz Henrique. Fominha. Acabou sem a bola lá dentro da grande área inglesa. Faltou levantar a cabeça. Jogador que enterra a cabeça no gramado. Perde um lance importante como esse. O Valdo entrava sozinho. Livre de marcação. Domingão do Faustão. Hoje três e meia da tarde. E logo depois os Trapalhões Especial. Com Xuxa, Chitãozinho e Chororó. E Beto Carreiro. Em cima do Brasil. Raí. Renato pediu. Foi lançado. Charles já passou para receber a bola lá na frente. Mas ele preferiu o Raí. Armou o tiro. Bateu. Onde. Palma. Manda para escanteio. Um chute a meia altura. Pericosíssimo. Foi bem. O Raí foi bem. Acreditou. E caprichou de direita. Exigindo muito do Wood. E recebeu os aplausos da torcida inglesa. Mais uma vez aparecendo bem o goleirão Chris Wood. E o Ricardo Gomes entrando lá na área. Vai tentar de cabeça. Veio muito alta para ele. Moses foi quem pegou. Renato. Abertura para o Bebeto. Busca o fundo. Capricha no cruzamento. Olha o toque. Ricardo Gomes. Vai sair o fraco. Compre você toda hora. Tudo a ver. Caixa Eletrônico Itaú. Seu banco a toda hora. Bola de Rockcastle para Palma. Tony Dorigo passou. Pediu. A torcida vai com ele. Só que o Charles. Estava lá. E o corte foi feito. O arremesso manual é cobrado pelo Palma. O Web pode mandar dali. Só que pega muito embaixo. Passou longe do gol do Carlos. A seleção inglesa está se preparando para o campeonato europeu. O título que os ingleses ainda não possuem. Começa dia 10 de junho na Suécia com Suécia e França. A Inglaterra está no grupo A, no grupo da Suécia. E joga contra a Iugoslávia também no dia 10 de junho. Você vai acompanhar com exclusividade esses jogos da Eurocopa que promete muito na Globo. Renato. Fazendo corta-luz com o Charles. Recebe de volta. Procurou pelo Bebeto. Estava lá aqui, ó. Pra afastar. Tentou pegar outra vez o Renato. Brigou com o Platte. A bola espirrada ficou com o Moser. Ele sai pro jogo. Joaquim de primeira do Raí. Arrumando pro Branco escalar pela ponta esquerda. Valdo com ele. Teodoro Rockastel. Deixou com o Mauro Silva que vinha de trás. Ele dança ali à frente do Palmer. Acha espaço. Toca pro Moser. Complicou, complicou, complicou. O Ed. Gary Lineker. Bola muito forte. Primeiro nela o Carlos. Mas a galera gosta. É, você repara que na hora que o Lineker é lançado, fica todo mundo em Wembley torcendo pra ele empatar. Pra ele igualar o recorde do Bob Chow. Renato. Que bola pro Bebeto. Não deu pra ele. Renato reaproveitou. Raí ergueu a cabeça. Tirou o Desualker da jogada. Rolou. Seria pro Valdo. Apareceu bem, bem pra cortar o Nigel Martin. Ou melhor. O Kion. Já passamos de 15 minutos. Segundo tempo. 1 a 1 no placar de Wembley. O time do Brasil pressiona o time brasileiro. Olha, o time brasileiro pressiona o time da Inglaterra aqui dentro de Wembley. Joga muito, joga com muita personalidade. E o time da Inglaterra sente que está completamente sem jogada, embora tenha algumas oportunidades. Tony Dorigo com todo o apoio da torcida. Ricardo Gomes bem. Tony Dayley. Adiantou demais, facilitou o corte. Briga ali na entrada da área, o Charles. Houve um toque do Palmer. Jogadores brasileiros reclamaram. O Arthur Escortes não marcou. E o Palmer de novo com a bola. Agora mais aberto pela ponta direita. Branco. Tentando impedir a ação do jogador inglês. Aí. Tomando do Gary Stevens. Rockcastle. Deu duro. Recuperou. Gary Stevens. Branco não deixou cruzar. Bem, bem. O lateral esquerdo brasileiro. Brasil e Milan nesta terça, três e meia da tarde. Direto do San Siro. Giuseppe Leaza. Estaremos lá com Raul Plasman e Roberto Cabrini. Rockcastle. A bola ajeitada para o Webb. Parou no peito do Valdo. Ele sai jogando com o Renato. Partiu sem bola o Luiz Henrique. E o lançamento é para ele, para ele, nas costas do Gary Stevens. Renato demora para chegar. O Luiz Henrique prende. Ameaça batida. Bate direto. Utsis. Calma de novo. No tapinha. Põe pela linha de fundo. Foi bem. Foi bem, Luiz Henrique. Porque o Renato demorou para acompanhar a jogada. Exato. Foi uma grande jogada. O Valdo é peça fundamental nesse time. Compõe muito bem o quarto homem de meia cancha. Sempre ocupando os espaços vazios. E consegue realizar jogadas como essa. Nasceu dele a jogada. Oitava escanteio favorecendo o time brasileiro. Batendo o Valdo. Moses chegou com uma vontade incrível. Mas passou batido. Renato me pareceu impedido. Bandeira não marcou. Está valendo. Está valendo. Ele tentou virar. Dois fecharam para cima dele. E o Bebeto chegou passando do jeito que deu. Mas chegou com muita sede ao bote. E colocou longe, longe, longe do gol de Wood. E pareceu impedido o Renato quando recebeu essa bola, Arnaldo. Exatamente. Outro detalhe. O Renato joga com a meia riada. Apesar de ter canileira. É muito perigoso para ele. Por isso que o Arthur devia chamar a atenção. Porque para levantar essa meia. Valdo. Que lançamento. Colocando a bola nos pés do Bebeto. Tirou do goleiro. Bateu para trás. Ninguém do Brasil por ali. Poderia ter dominado. Poderia ter saído jogando se quisesse o Kion. Mas preferiu não dar sopa para o azar. Meteu pela linha de fundo. Tem esse canteio ainda o time brasileiro. Num lançamento primoroso do Valdo. Deixando o Bebeto realmente à vontade. Só que depois da finta no goleiro. Você está vendo aí. Perdeu o ângulo. Mas o Renato... E ninguém acompanhou. Vamos ver o que acontece na cobrança do escandeio. Mais uma vez. Franco. Caprichou de pé esquerdo. Fechadinho. O Woods confere. Tudo e você toda hora. Tudo a ver. Vulcão da Borracha. No Vulcão. Você encontra. Valdo que tem 28 anos. Valdo que tem 28 anos e atua pelo Paris Saint-Germain. Ele que começou a sua carreira no Grêmio de Porto Alegre. E é ídolo na França. Só que entrou para o futebol europeu através do Benfica. E o revendeu então para a França. Oliveira ainda não deu para identificar. Mas o técnico vai ter e colocou quatro jogadores da Inglaterra para aquecer. Já já então vamos ter a alteração feita pelo Grant Taylor. Web. Charles tira. Complementa Luiz Henrique. Bebeto pressionado pelo Keon. Não conseguiu pegar não. Rockcastle. Apenas escorou. Keon. De novo no lance. Abertura para Tony Taylor. Ficou pela ponta o Torigo. Ele preferiu rolar para o Palmer lá no meio. Tudo fechado o time brasileiro. Tenta abrir o bloqueio. A seleção da Inglaterra com Gary Stevens ameaçando o cruzamento. Preferiu rolar para o Web. Ele levanta. Platt vai tentar. Mozart não deixa. Não deixa. Não deixa. E o... E o Lineker acabou derrapando ali. Passando um pouquinho da linha da bola. Você vê que o Web sempre que manda o lançamento é perigoso. É um jogador especialista nesse tipo de jogada. Que até hoje ainda sente os efeitos de uma contusão no calcanhar. Que sofreu há quase dois anos. Domingão do Faustão. Hoje 13 e meia da tarde. E logo depois os trapalhões especial com Xuxa, Chitãozinho e Chororó e Vesto Carreiro. Dele. Dele. A jogada parou do Ricardo Gomes que fez a falta sentindo o perigo ali no pico direito da grande área do Brasil. O Tony Dale no primeiro tempo jogou em cima do branco. Não deu nada. Ele mudou aqui para a ponta esquerda agora. Aí, Paulo Sérgio do Corinthians fazendo o seu aquecimento na lateral do campo. Vai entrar daqui a pouquinho e pelo jeito sai o Valdo. Realmente sai o Valdo. Aí está. Ele recebe os aplausos não só da torcida brasileira. Os ingleses também aplaudem o Valdo. Que até aqui vinha disputando uma excelente partida. Só se cansou. Já já o Raul fala. O Ebb. Levanta. O Aques estava bem marcado. Voltou para o Ebb. E arrumou para o Dorigo. O Rocastle encostou. Chegou pedindo. Ficou com ela. Dali ligou com o Gary Stevens. Palmer. Mozart tirou. Aí dominou para puxar o contra-golpe brasileiro. Renato se enfiou lá pela ponta esquerda. E o Rocastle voltou. Deu cobertura ao Gary Stevens e recuou para Chris Wood. É, o Paulo Sérgio entrou agora. É um jogador muito habilidoso. Conhece muito. Já está posicionado também no meio campo. O Valdo é o jogador mais de armação de jogada. O Paulo Sérgio tem as duas coisas. Talvez tenha cansado o Valdo. Ricardo Gomes e Franco. Os dois atrapalharam o Carlos. E quase, quase, quase o gol da Inglaterra. Num vacilo, num bate-cabeça da nossa defesa. É, isso pode ser considerado natural, porque é um time em formação ainda. Embora o Mozart e o Ricardo já tenham jogado juntos, não é fácil, depois de tanto tempo, armar um esquema, principalmente defensivo. E o Brasil sente isso hoje, por ser a primeira vez da Era Parreira. Primeira participação do Paulo Sérgio no jogo. Ele que tem a camisa 19. Tem a simpatia do Carlos Alberto Barreira, esse jogador do Corinthians de São Paulo. Logo depois do futebol, a aventura inédita do Simpsons. Olha aí, o Lineker. Ele que deverá jogar no Japão, depois do Campeonato Europeu de Seleções. Volta, Mauro Silva, ajeitou no toque de cabeça para o Charles. E a bola com o Carlos, um a um. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Vulcão da Borracha. No vulcão, você encontra. Paulo Sérgio. Aí. Mauro Silva. Vai sair. Brasil e Milan jogam nesta terça, 13h30 da tarde em Milão. Você vai conferir ao vivo na Globo. Terça, 13h30 da tarde. E hoje, 13h30 da tarde, tem Domingão do Faustão. Branco. Paulo Sérgio chegou pedindo. Mas só para devolver. Bebeto. Se posicionou bem ali para receber. Tirou do Palmer, abriu para o Charles. Ele levanta para o miolo da grande área. Paulo Sérgio apenas escora. Bebeto tentou chegar. Desualka não deixou. E Tony Daly complementou, tirou de lá. Olha a defesa brasileira aberta. Ricardo Gomes puxou o Linnick. E o hábito marcou a falta do inglês. Corretamente. O Linnick empurrou. Falta corretamente marcada. Já passamos de 25 minutos. Segundo tempo, um a um no placar de Wembley. Aí, tentou o lençol no Keon. Bem, bem o zagueiro inglês. Não deu mole, não. E aí, o Woods. Mandando com as mãos para o Gary Stevens. Ele que atua no futebol escocesa é do Glasgow Rangers. O Webb passou pelo Linnick. Palmer não conseguiu pegar. Charles e a bola recuada para o Carlos. Nunca é demais lembrar que o Wembley só recebe a seleção inglesa e as finais das Copas da Inglaterra. Aqui nunca tem jogos do campeonato inglês. Lançado em profundidade, Paulo Sérgio dominou lá pela ponta esquerda. Em cara, o Gary Stevens chamou para o pé direito. Cruzou o Luiz Henrique. Tentava melhor do que ele, Torigo. Tomou a frente e com o peito recuou para o goleiro Chris Woods. E são anunciadas duas substituições no time inglês. Vai sair Torigo, camisa 3. E vai entrar Pierce, lateral esquerdo 15. E vai sair Donny Daly, camisa 7. E vai entrar o Merson, camisa 16. Mais duas alterações no time inglês, feitas pelo técnico Grant Taylor. Olha o Gary Stevens escalando com total liberdade lá pela ponta direita. Marca a distância, Luiz Henrique. E o Gary Stevens manda para a área do Brasil. Furou o Webb. Quem dominou foi o Flach. De virada. Carlos mergulhou, mas o Ricardo Gomes não deixou defender, não. Achou melhor mandar pela linha lateral. É ali na dúvida. Não quita a sopa pro azar. Ali na dúvida, quem tiver primeiro, entra e racha, né? Tem que ser assim. Torigo, que vai sair já já. Branco, mete a cabeça. Gary Stevens reaproveita. Tony Daly, que vai sair também. Saiu lá o jogador brasileiro. Marcou a falta o árbitro James McCluskey. James McCluskey. É um nome realmente difícil poder sear para o escocês. Do ovo e você toda hora, tudo a ver. Faça uma grande jogada. Peça a Kaiser uma grande cerveja. Feitas as alterações no time da Inglaterra, o árbitro James McCluskey conduz o Luiz Henrique para fora de campo porque com certeza deve estar apresentando algum sangramento. E ele foi lá receber atendimento médico do doutor Lídio Toledo e do massagista Nocaut Jack. E esse que vocês veem aí no vídeo é o Pierce, que é ídolo da torcida inglesa. Ele joga no Nottingham Forest, é o lateral esquerdo, com um chute muito forte comparável ao do branco. Há outra alteração, Pedro Bial, por favor. Há outra alteração, saiu Daly e entrou Merson, que é o atacante do Arsenal. Merson tem a 16. Paul Merson, camisa 16. 24 anos. Aliás, havia muita expectativa, principalmente desse que você viu aí, o técnico inglês, Garnt Taylor, com relação ao Tony Daly. E ele não correspondeu, não. Tanto pela direita no primeiro tempo, como pela esquerda no segundo. Perdeu a parada com os laterais brasileiros. Paul Merson tem a 16 e o Pierce 15. Pierce que já marcou mais de 20 gols no campeonato inglês. E o desentendimento ali entre branco e rocaço, a coisa fica meio feia. Mírio Toledo continua atendendo o Luiz Henrique. Parece ser um corte no supercílio. Sangra muito o Luiz Henrique. E ele não vai voltar, não. Entra o Valdeir no time brasileiro. Vai ser levado para o vestiário o Luiz Henrique. Mas não é nada grave, não. É só um cortinho no supercílio. É que, dependendo do corte, sangra uma barbaridade. E aí a entrada do Valdeir é um bom jogo para ele, porque tem velocidade. O jogo pede velocidade. Mais um jogador do Botafogo em campo. E o chute de longe do Paulo Sérgio para experimentar o Chris Woods que estava lá, como sempre. Bem colocado. O grupo e você toda hora, todo a ver. Raider, use Raider e dê férias para seus pés. Impressionante, como disse o Pedro Bial. Foi só o Pierce pegar na bola para a galera se agitar aqui em Webley. E ele vem voltando de uma contusão nos ligamentos do joelho. Então há muito tempo que a torcida não vê. O ânimo é redobrado. Domingão do Faustão, 13h30. E logo depois, os Trapalhões Especial, com Xuxa, Chitãozinho e Chororó e Beto Carreiro. E daqui a pouco, após o futebol, aventura inédita do Simpsons. Mozer, aparecendo para cortar pelo time do Brasil. Charles. Atrás está Mauro Silva. Ele prende, procura alguém para jogar e acaba recuando para o goleiro Carlos. Você vai ter novas informações sobre a morte do governador do Acre, Edmundo Pinto, assassinado em São Paulo, durante a nossa programação. Valdeir, a primeira participação dele no jogo. O atro deu a vantagem. A bola sobrou para o Paulo Sérgio no cruzamento. Tess Walker, aparecendo bem para fazer o corte. Rocaça o recolhe, liga com o Platt, autor do gol inglês. A bola bateu no Charles e sobrou para o branco. Dali para Paulo Sérgio. Nas costas do Gary Stevens, lançado o Bebeto. De pé direito, cruzamento. Chris Wood subindo mais do que Renato para pegar sem nenhum problema o goleirão inglês. Aí a saída do Peirce. Ou melhor, Paul Merson, 16. Peirce ficou um pouco mais atrás. Rocaça. Aí está o Peirce. Ele ergue a cabeça. Platt caiu lá. No choque com o Mozart, ficou pedindo o pênalti. O árbitro não foi na dele, não. Boa bola do Charles para a Valdeir. Paulo Sérgio. Impõe velocidade ao time brasileiro. O Charles pode bater se quiser. É o que ele faz. O outro. Abortece e depois pega. O time brasileiro demonstra muita personalidade, repetindo mais uma vez. Chutou muitas vezes ao gol. É um time que chega com certa facilidade. Se fizer um ritmo mais veloz, certamente pode vencer a partida. Branco. Renato dominando. Pôs no chão. Paulo Sérgio isolado lá pela ponta esquerda. Toca de volta para o Renato. Ele furou. Valdeir tentou. Mas a bola ficou mais para o Dezio Walker. E ele deixou passado. Paul Merson. Paul Merson. Vai encarando o Valdeir. No meio do caminho, deixa com o Palmer. Aí está a confirmação do que o Raul falou. 14 chutes a gol do time brasileiro e só oito do time inglês. Peirce. Peirce, Merson. Saindo o Renato Gaúcho e vai entrar Júlio. Que a torcida inglesa conhece de muitos anos e quer ver jogar. Veterano, experiente Júlio, 37 anos. Jogador de muito prestígio em toda a Europa. E a bola pela linha de fundo com o escanteio marcado pelo árbitro Jamie McClusty. A cobrança será feita pelo Webb pela ponta esquerda. Ele capricha. Charles responde no toque de cabeça. Volta para o Webb. De novo na área do Brasil a bola. Volta. Valdeir recolhendo. Aí partiu sem bola para receber lá na frente. Só que ele preferiu encurtar. Tocou para o branco. Lançamento sai errado. Gary Stevens domina. Pode recuar para o goleiro. Pode sair jogando. É o que ele faz. Deixou com o Deswalker. Dali para Stuart Peirce. Berson. Linnick. Bebeto tentou meter a mão na bola. Tem o Brasil. Aí. Bebeto. Batinou o Paulo Sérgio. Webb. Peirce. Berson. Tirou do Charles, mas não passou pelo Júnior. Platy retomou. Mas a sobra fica com o Mauro Silva. Ele arranca por dentro. Paulo Sérgio lá na ponta esquerda. É a melhor opção. Ele quis enfiar para o Bebeto. Com três jogadores ingressos na marcação. E o Paulo Sérgio aberto. É a terceira vez. Para jogar pela ponta. Exatamente. Um buraco, um vazio, muito bem ocupado pelo Paulo Sérgio. Mas o jogador brasileiro enterra a cabeça no chão e não vê a jogada que pode acontecer. E o jogo começa novamente a embolar pelo meio. Um a um no placar de Wembley. Que homem. Webb. E o lance muito engraçado. Foi de cabalinho ali o Keon no branco. Tentou passar usando o raio-x. Não funcionou. A torcida gostou e a falta foi marcada. Ali ao fundo a torcida brasileira. E o levantamento feito. Barreira tinha razão. Para matar o jogo aéreo dos ingleses, nada melhor do que Ricardo Gomes e Boza. Não a um. Praticamente dois jogadores com 1,90m estão liquida. Uma grande preocupação. Agora sim a jogada é boa. Bom contra-ataque do Brasil. Paulo Sérgio. Bebeto fica pelo meio. Valdeir também. Ele prende. Rola para o Bebeto. Pode sentar o Valdeir. Bate direto. Bateu fraco. Globo e você toda hora. Tudo a ver. No fundo eletrônico Itaú, você ganha sempre. Pierce. Vai lá o Platte. Subiu com ele Ricardo Gomes. Tentou reaproveitar o Webb. Na rachada com Mauro Silva ficou sem a bola. Ele abre. Coloca nos pés do Júlio. Dali para Charles. Raim indicou o passe para o branco. E agora sim o Raim. Paulo Sérgio sempre livre lá pela ponta esquerda. E o Raim prefere vir pelo meio. Rolou para o Bebeto. O bandeira marca impedimento. Não está valendo não. Marcado o impedimento do Bebeto. E o Paulo Sérgio tinha uma situação melhor lá pela ponta esquerda. Arnaldo. Saiu o replay. Não houve impedimento. Estava na mesma linha. Veja o replay na hora que toca a bola. Ele está na mesma linha. Mesma linha. No momento do toque da bola. Não é impedimento. Esse bandeirinha que no primeiro tempo prejudicou o Brasil. Prejudicou mais uma vez o Brasil. A observação sempre correta do Arnaldo César Coelho. Portanto prejudicado o time brasileiro. E o Terce. Cobrando o arremesso manual do campo de ataque. Ele outra vez. Plata impedido. Globo e você toda hora. Tudo a ver. Vulcão da Borracha. No vulcão. Você encontra. Arnaldo César Coelho. E você mais uma vez. Olha só o lançamento. Na linha. Lá no alto do vídeo. Na linha da grande área. Esse jogador dava condição ao Bebeto. Olha só. Pronto. Não estava impedimento. No momento do passe. Aquele jogador no alto do vídeo. Estava na linha da grande área. E que dava condição ao Bebeto. Errou o árbitro da partida. Bebeto. Brigou. Ganhou a parada. Valdeiro se enfiou. Saiu o passe. O goleiro fecha o ângulo. Deixou para o Chávez. Bateu. O Chávez. No lance bem travado do time brasileiro. Faltou calma. Veja aí. O Valdeir. Inteligentemente arruma no toquinho de calcanhar. E o Chávez chegou batendo com toda a força. É, faltou muita tranquilidade, experiência, técnica. Porque ali não é força, ali é jeito. Você está dentro, praticamente, da pequena área. E o espaço era muito grande. O goleiro fechou, mas tinha espaço para passar a bola. Mozer cabeceou para trás. Ricardo Gomes deu proteção e o Carlos saiu para pegar. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Vulcão da borracha. No vulcão, você encontra. Daqui a pouco, a aventura inédita dos Simpsons. Carlos retém a bola ali na grande área. E com as mãos movimenta o Júnior quando passamos de 40 minutos, um a um no placar de Wembley. O Brasil saiu na frente de Beto aos 25 e 30 do primeiro tempo. A Inglaterra empatou com um gol de Platt aos 4 do segundo tempo. Webb. Ninguém da Inglaterra por ali. O Chávez poderia até sair jogando. Preferiu deixar a bola chegar para o Carlos e o Graham Taylor, que já não ficou muito satisfeito com o time inglês do amistoso frente à Hungria. Parece que demonstra a mesma insatisfação com o seu time no jogo de hoje. Ele que amanhã escolhe os 20 ingleses que vão ser convocados para as disputas do Campeonato Europeu de Seleções em junho na Suécia. Mauro Silva. Baldeir. Basta errado para o Raíl. O Gary Stevens agradeceu e recuou para o goleiro Criswood. Globo e você toda hora, tudo a ver. Aí, deixando com o Paulo Sérgio, procurou pelo Baldeir. Deswalker chegou primeiro na bola. Rob Carton. E espirrada sobrou para o branco. Paulo Sérgio. Branco. De novo, o Paulo Sérgio acabou se atrapalhando. Pisou literalmente na bola. Gary Stevens. Deswalker. Deswalker que vai defender a Sampdoria na próxima temporada italiana. Cruzamento do Peirce. Lineker atrapalhado lá na meia-lua. Houve um choque. O jogo fica parado. O árbitro escocês sentiu ali cabeça com cabeça. E os médicos vão para dentro do campo. Aí, o replay do lance na imagem por trás do gol do Carlos. O choque do Ricardo Gomes com o Lineker. E os dois recebendo atendimento médico. O jogo fica parado. Raul Plasma. Outra vez aí por outro ângulo. Realmente houve um encontro. O Ricardo bateu com o rosto na cabeça por trás do Línez. E estão os dois aí no chão. É uma jogada que o Brasil conseguiu matar. Esse jogo aéreo do time inglês. Todo mundo já sabe que é esse o esquema. A Inglaterra improvisando fica mais difícil e mais fácil para o Brasil. O lance demonstra que o Brasil conseguiu vencer até agora. Toda jogada por cima. O que representa dizer que o Brasil consegue levar a partida tranquilamente ali na sua defesa. Apesar de alguns erros de marcação ainda que existe. De espaço. Agora na frente o Brasil tem oportunidades. O Brasil sai muito bem no meio do campo. E chega à frente com frequência do gol do Wood. Que fez uma brilhante partida. Olha aí você vê. É realmente abaixo do olho. E ali qualquer pancadinha abre mesmo. O Brasil está muito bem. Poderia ter usado o lado esquerdo mais vezes. Porque ali é um corredor que o Brasil poderia facilmente chegar à vitória. O Linniger que você vê aí já recuperado. O Ricardo Gomes também. Felizmente. Um pouco inchado. O olho esquerdo do Ricardo Gomes com a pancada. Mas faltam poucos minutos e ele vai permanecer em campo. O jogo será reiniciado com bola ao ar. É o que deve acontecer, Arnaldo. Não, bola ao chão. Bola ao chão melhor. É, porque o lá estava em jogo e agora elegantemente o jogador recuou, atrasou a bola para o Carlos. Suécia e França. Iugoslávia e Inglaterra. Suécia e Iugoslávia. França e Inglaterra. Suécia e Inglaterra. Depois França e Iugoslávia. Na primeira fase do Campeonato Europeu de Seleções. Que começa 10 de junho. Em Estocolmo, na Suécia. Isso pelo grupo A. Pelo grupo B. Holanda e Escócia. Alemanha, depois Holanda e Comunidade. Antes tem a Comunidade com a Alemanha. Escócia e Alemanha. Holanda e Alemanha. Escócia e Comunidade. Jogos do Campeonato Europeu de Seleções que você vai acompanhar ao vivo na Globo. Estamos chegando ao final do Amistoso aqui em Wembley. Inglaterra 1, Brasil 1. Brasil que volta a jogar terça-feira, 3h30 da tarde, em Milão. Enfrentando o campeão italiano da temporada. E com certeza o melhor time do mundo do momento. O Milan. E uma coincidência, Oliveira. Esse seria o quarto empate do Brasil aqui em Wembley. Jogando contra a Inglaterra. E todos eles empates de 1 a 1. Brasil vai retendo a bola, deixando o tempo passar. Pelo jeito, vai terminar 1 a 1, Raul. É, mas o Brasil foi melhor em tudo. O Brasil, através do lance infeliz do Charles, concedeu o empate. Mas é um time que esteve muito mais perto da vitória. Daqui a pouco, a aventura inédita dos Simpsons. E como disse o Pedro Bial, se terminar assim, vai ser o quarto empate em 1 a 1 da equipe do Brasil. Com a Inglaterra, aqui em Wembley. Valdeir. Rachando ali, não deu certo não. Pierce, manda para a área brasileira. Vai sair o Carlos e a bola é dele. Domingão do Faustão, hoje 3h30 da tarde. E logo depois, os Trapalhões especial com Xuxa, Chitãozinho e Chororó e Beto Carreiro. Não tem pressa o goleiro do Brasil. E o Grant Taylor. Só espiando ali do banco. Ao lado dele, o auxiliar grita muito. Júnior. Procurou alguém desbarcado lá na frente. Está difícil. Mas o Valdeir acreditou. Chegou primeiro na bola do que o Gary Stevens. Beto apenas ajeitou para o Raí. Júnior se enfiou. Raí prendeu. Arrumou para o Paulo Sérgio. Bateu cruzado. Bebeto tentou desviar. E a bola saiu pela linha de fundo. Tocando ainda. No inglês, não, não. Ou pelo menos se tocou pela bronca do Paulo Sérgio. O Atro não marcou o escanteio. Vamos conferir. Vamos conferir no replay. Não bateu em ninguém, não. Chorou em excesso o Paulo Sérgio. Vai terminar a décima sexta partida entre brasileiros e ingleses. E este será o sexto empate. Três vitórias inglesas e sete vitórias brasileiras no retrospecto. 14 gols da Inglaterra e 21 do Brasil com os dois de hoje. Mauro Silva, o trator, foi rasgando ali pelo meio, mas acabou desarmado na cabeça da meia-lua. Branco. E o Ricardo Gomes complementando o recuo até o goleiro Carlos. E o Ricardo Gomes complementando o recuo até o goleiro Carlos.